Boa noite. O clima de tensão com os países europeus voltou a contaminar e as principais praças acionárias mundiais despencaram nesta terça-feira. O rebaixamento dos ratings de Portugal e Grécia influenciou as commodities que foram afetadas fortemente. Diante disso, as bolsas norte-americanas fecharam em queda. Nem mesmo indicadores positivos do país, como a confiança do consumidor, que voltou ao nível de 2008, conseguiu alavancar ganhos. Na Europa, o pessimismo também prevaleceu e as bolsas europeias encerraram em baixa superior a 2%. Os rebaixamentos trouxeram desconfiança aos investidores, pois aumentam o risco de calote da Grécia. Na Argentina, o índice merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou com desvalorização de 2,56%. Por aqui, o Ibovespa seguiu o movimento externo e finalizou com perda de 3,43%. O recuo foi influenciado pelas Blue Chips Vale e Gerdau, que terminaram com um decréscimo de mais de 4,5%. Segundo Júlio Mora, o rebaixamento ataca diretamente as matérias-primas, pois significa que a recuperação econômica mundial será mais lenta, o que prejudica o consumo das commodities. Na renda fixa, as projeções de juros embutidas no certificado de depósito interfinanceiro apontaram avanço. O DI com vencimento em janeiro de 2011 finalizou com taxa anual de 10,86%. No câmbio, o dólar fechou em alta de 1,32%, vendido R$ 1,76. E nas commodities, o preço do barril do petróleo fechou com retração no mercado internacional, refletindo a situação da Grécia. Voltamos amanhã com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia.